E agora a gente vai direto para o Kung Fu porque dois atletas se destacaram numa competição lá no Paraguai e conquistaram medalhas para Mato Grosso. Brenda e João, tem um baita futuro no esporte, confere aí. O sexto campeonato sul-americano de Vuxu aconteceu no Paraguai e os matogrossenses Brenda e João Henrique representaram muito bem o país. Ele tem apenas 10 anos, foi para o seu primeiro campeonato internacional e já trouxe uma medalha de prata e outra de ouro. Ela já é veterana. Este foi o quinto torneio internacional que participou e para não perder o costume conquistou duas medalhas de ouro. João venceu na categoria infantil facão do sul e ficou em segundo lugar na Mãos Livres do Sul. A Brenda foi campeã na categoria juvenil de espada e de lança. Apesar dos bons resultados, eles têm uma pedra no caminho em comum. Todo campeonato que eu vou, eu sempre fico nervoso. Qualquer lugar que eu me exponho muito, eu sempre fico nervoso. Eu acho que a minha maior dificuldade sempre foi aguentar o meu nervosismo. Então, isso foi o que eu tentei mais focar. Eu fiz o que eu treinei, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. Eu tentei fazer o melhor para representar o país. No campeonato brasileiro do ano passado, foram 16 atletas matogrossenses e nosso estado ficou em segundo lugar no ranking geral de campeões. Este ano, a federação quer levar pelo menos 20 competidores e melhorar essa colocação. Talento e capacidade técnica esses atletas têm para alcançar os objetivos, mas há um pequeno detalhe que pode dificultar essa conquista. É patrocínio, é apoio ao esporte, apoio para que a gente possa levar essas criançadas e levar o nome de Mato Grosso mais longe. E falta hoje, acho que em todos os esportes, não só no meu, em todos os esportes, é patrocínio para a gente fazer um melhor trabalho com essas crianças. Para tentar alavancar ainda mais o esporte aqui em Mato Grosso, uma tentativa de renovação na cara do Kung Fu vem sendo feita com o mestre Brook e sua filha campeã Brenda. Há um tempo, ela vem assumindo a liderança no Patame e dá aulas às crianças mais novinhas com o intuito de incentivar e fazer campeões cada vez mais jovens. Eu falo assim que a gente começou, lançou assim, projeto KID, né? KID porque são criancinhas que a gente começou assim a partir de 3 anos. Hoje, o João mesmo participou do Sul-Americano, ele tinha 4 anos quando ele começou comigo. Hoje, ele é aluno da minha filha e conseguiu duas medalhas no Sul-Americano. Então, está aí, está renovando, a gente está construindo e está ganhando. Eu acho que isso é o ponto principal. Obrigado. 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 Obrigado.